Olá pessoal, vereador no seu bairro, o vereador João do Biscoito aqui no Porto 6. Haja visto que na última sessão fizemos uma indicação solicitando a Norte Energia. Haja visto que essa obra foi construção de uma condicionante, foi feita pela Norte Energia, com a aval da prefeitura. Mas esqueceram de um detalhe, uma localidade para as pessoas poderem esperar a voadeira para se transportar, ela antes de chegar o horário está aqui no sol e na chuva. Então é essa sugestão que a gente está dando aqui a Norte Energia. Se a Norte Energia não puder fazer, que através da secretaria competente, o nosso prefeito, o doutor Domingo Juninho, possa dar ordem de serviço para fazer aqui uma cobertura, que inclusive poder ser nesses locais aqui, né? A pessoa ficar sentada, esperando, protegida do sol e da chuva. Vereador no seu bairro, vereador aqui no Porto 6, através do poder representativo fazendo o nosso papel. Um grande abraço e unidos sempre serão mais fortes. Tchau. Tchau. Tchau.